Música Mas deixa eu falar que tem pilantra se passando por catador de bicho pra levar carro a noite no caixambeiro O cara finge que é gari Você olha, você jura que é gari Só que sorrateiramente ele consegue furtar carros Eu vou tentar entender melhor essa história E vamos ver o que esse cara tá fazendo E tem reportagem e depois a gente comenta, vamos lá Gildo acordou com prejuízo O carro que estava estacionado na porta de casa está com vidro quebrado e o rádio foi furtado Agora eu tenho que consertar Vou tomar um banho, vou procurar uma oficina que seja pra trocar essa parte desse vidro aí e consertar E faz parte, tem que arcar com prejuízo Um pouco mais à frente, o vidro de um outro carro estava espalhado pelo chão O empresário conta que casos como este são comuns no bairro do Caxambi, na Zona Norte Tanto que essa é a terceira vez que ele é vítima do crime Diversas vezes aqui em dezembro nessa rua, teve quatro assaltos a carros aqui Sendo que um foi um sequestro de uma vizinha aqui Que levaram ela para fazer saque rápidos no banco E a gente se sente muito inseguro aqui Vem um motoqueiro, todo mundo se esconde A câmera de segurança da rua flagrou o carro de um outro morador sendo furtado Com um saco nas costas, o homem parece ser um catador Mas logo ele para próximo ao carro, no canto direito do vídeo Nas imagens não é possível ver bem a ação Mas nestas fotos vemos o estrago O vidro do veículo foi quebrado e os pertences levados Marco passou por esta situação três vezes nos últimos três meses Acaba com o dia, porque eu saio para trabalhar e tenho o desprazer de ver o vidro quebrado O meu bem danificado e alguns objetos roubados de dentro do veículo Eu não trabalho nesse dia e às vezes, como foi da primeira vez Fiquei três dias esperando o aparecimento desse vidro em algum lugar Para eu poder comprar e poder fazer a instalação Neste outro vídeo, mais uma ação criminosa O homem de vermelho se aproxima do carro e logo se abaixa Ele espera um carro oficial com sirene passar E em seguida entra no veículo O bandido fica lá dentro por um minuto E na hora da saída, uma surpresa Ele sai pela rua pulando e comemorando São falsos catadores de lixos e esses malucos que usam drogas Que vem, quebram teu vidro Você não sabe o que vai fazer porque é o teu ganha-pão Da onde você tira teu sustento e o pessoal não está nem aí Os moradores contam que os criminosos agem com violência Dona Sueli teve o carro roubado Na ação, a neta de nove anos foi agredida Agora a gente fica aqui numa situação apertada Com medo, medo, mais medo, medo, medo Aqui está muito difícil Nem dentro de casa se sentem seguros É muito complicado mesmo aqui porque é durante o dia Assim, direto, é direto mesmo Não só aqui como em outros lugares também Aqui próximos, inclusive até à noite Tem pessoas que vêm entrando na casa das pessoas aqui também Pegando as coisas, né? Os moradores do bairro do Caxambi tentam se proteger como podem Instalam cercas de arame farpado, câmeras de segurança e até alarmes Mas como os casos de violência continuam a acontecer Muitos já pensam em sair daqui E por isso o número de imóveis à venda e para alugar só cresce Muitos têm dificuldade de alugar e dificuldade de vender Porque o preço, as pessoas querem um preço razoável pelo imóvel Mas a falta de segurança faz com que as pessoas não venham para essa área São imagens como deste arrastão que fazem os moradores do bairro quererem se mudar Os bandidos rendem um motorista Ele é obrigado a descer do veículo com as mãos para o alto Depois, um pedestre é abordado Ele teve a mochila e o celular levados Em seguida, os bandidos fogem num carro prata Ninguém foi preso Os moradores estão tão assustados com a violência Que esta jovem foi assaltada por um menor de idade Que simulou uma arma com as mãos O caso aconteceu em agosto do ano passado O trio que participou da ação foi capturado pela polícia E responde por três roubos na região Espero que a polícia tome um outro tipo de providência Que tenha um movimento mais extensivo pela madrugada também Porque senão a gente vai ficar tomando prejuízo toda hora Toda semana tem dois, três, quatro carros quebrados Não é uma questão de falta só de policiamento Eu vejo frequentemente as viaturas passarem Eles param aqui na esquina da rua, param na outra rua Mas são momentos São momentos que eu não tenho como você prever quando vai acontecer Bom, a polícia militar disse que combate os furtos Com patrulhamento de rotina Ou quando há flagrante Já a polícia civil afirmou que há inquéritos abertos Investigando esses crimes E que solicitou imagens das câmeras Para identificar os ladrões Sabe o que eu acho? Tinha que fazia um ovo kinder O que é o ovo kinder? É botar um policial lá, plantar dentro do carrinho, estacionado Quando o bandido quebrasse o vidro Ha! Surpresa! Ha! Aí pega esse indivíduo Leva para a delegacia Tudo dentro da lei Mas a notícia se espalha E os outros falam Cuidado porque tem cachorro solto dentro do carro Cuidado Aí resolve Porque na ronda O cara vê o carro da polícia vindo Vaz, eles são rápidos também O tipo de coisa Obrigado.